Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A problemática das pessoas com deficiência, eu creio que é alvo muitas vezes de discursos consensuais feitos neste Parlamento e não só, porque todos e todas temos a perceção que é na diferença que consubstancia a igualdade. Mas depois, em termos práticos, verificamos que a eficácia das medidas nem sempre é uma realidade. E quando falamos de barreiras arquitetónicas, podemos concluir que a lei existente é uma boa lei, a Lei de 2006, Decreto-Lei 163 de 2006, e também as decisões que foram tomadas posteriormente, nomeadamente, o Plano Nacional da Promoção das Acessibilidades. Mas a verdade é que, aqui chegados, constatamos que não só estas leis não são cumpridas, pese embora tenham períodos transitórios bastante grandes, no caso do edificado público 10 anos, no caso do edificado habitacional 8 anos, estamos exatamente no limite dessa norma transitória dos 8 anos, e estamos em 2014, muito mais deveria ter sido feito. E por isso mesmo não é demais a apresentação de iniciativas legislativas que reconheçam que muito há que fazer, não só nos edifícios públicos, nos centros de saúde, no acesso aos serviços públicos, nomeadamente os transportes, onde muito, mas muito pouco foi feito para que os cidadãos com deficiência tenham melhor qualidade de vida. por isso mesmo o Bloco de Esquerda traz hoje uma iniciativa legislativa no sentido de recomendar ao Governo que cumpra a legislação em vigor. É facto que estes processos têm que ir sempre e sempre mais longe. Nós devemos ser, nestas matérias da igualdade, sempre insatisfeitos. Mas se cumprirmos a legislação existente, o passo já é gigante. E é esse apelo que hoje aqui trazemos.